Espera pra ver cara, você vai ficar pirado a dupla que você irá encontrar na próxima jornada do PSG. Veja aí, Lionel Messi e o Cristiano Ronaldo. O Mbappé irá sair porque está a criar uma desordem. Vão colocar um trio de ataque. Neymar Júnior, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Subscreva!